Aí pelas três da tarde, Raduan Nassar, para José Carlos Abate. Nesta sala atulhada de mesas, máquinas e papéis, onde invejáveis escreventes decidiram entre si o bom senso do mundo, aplicando-se em ideias claras, apesar do ruído, mormaço, seguros ao se pronunciarem sobre problemas que afligem o homem moderno, espécie da qual você, milenarmente cansado, talvez se sinta um tanto excluído. Largue tudo de repente sob os olhares à sua volta, componha um cara de louco, quieto e perigoso. Faça os gestos mais calmos quanto os tais escribas mais severos. Dê um largo tchau ao trabalho do dia, assim como quem se despede da vida. Surpreenda pouco mais tarde, com sua presença em hora tão insólita, os que estiveram em casa ocupados na limpeza dos armários, que você não sabia antes como era conduzida. Convém não responder aos olhares interrogativos, deixando crescer por instantes a intensa expectativa que se instala. Mas não exagere na medida e suba sem demora ao quarto, libertando aí os pés das meias e dos sapatos, tirando a roupa do corpo como se retirasse a importância das coisas, pondo-se, enfim, em vestes mínimas, quem sabe até em pelo, mas sem ferir o pudor, o seu pudor bem entendido. E aceitando, ao mesmo tempo, como boa vontade provisória, toda mudança de comportamento. Feito um banhista incerto, assume depois com sua nudez no trampolim do patamar e avance dois passos como se fosse beirar um salto, silenciando de vez em baixo o surto abafado dos comentários. Nada de grandes lances. Desça sem pressa, degrau por degrau, sendo tolerante com o espanto, coitados dos pobres familiares, que cobrem a boca com a mão enquanto se comprimem ao pé da escada. Passe por eles calado, circule pela casa toda como se andasse numa praia deserta, mas sempre com a mesma cara de louco, ainda não precipitado. E se achegue depois, com cuidado e ternura, junto à rede languidamente envergada entre plantas lá no terraço. Largue-se nela como quem larga a vida, e vá fundo nesse mergulho, serre as abas da rede sobre os olhos, e com o impulso do pé, já não importa em que apoio, goze a fantasia de se sentir embalado pelo mundo. Fim.